Quando eu passava, você me olhava Daquele jeito, cheio de maldade Mas eu namorava, pra mim não dava E ficava na vontade Sempre quando eu tava em casa De madrugada Eu pensava na gente Do nada, não deu Pra evitar Eu sei de tudo que você já fez Na intenção de me conquistar Você queria tanto a sua vez Adivinha, acabei de terminar Confesso que sempre me interessei É, mas é que eu tinha alguém pra respeitar Eu já sabia que eu vi você Queria rolar Sempre quando eu passava Você me olhava Daquele jeito, cheio de maldade Mas eu namorava Pra mim não dava e ficava na vontade Sempre quando eu tava em casa De madrugada Eu pensava na gente Do nada, não deu Pra evitar Ah, só de pensar Quem dá mais vontade De continuar Nem se me parar Eu vou me parar Agora que eu me levei Meu patamar Ninguém me levou Eu cheguei E sem me vingar Eu vinguei Você me impressiona Quando não se emociona E não comenta nada Para ninguém Sempre quando eu passava Você me olhava Daquele jeito, cheio de maldade Mas eu namorava Pra mim não dava e ficava na vontade Sempre quando eu tava em casa De madrugada Eu pensava na gente Do nada, não deu Pra evitar Eu sei de tudo que você já fez Na intenção de me conquistar Você queria tanto a sua vez Adivina, acabei de terminar Confesso que sempre me interessei Mas é que não tem pra respeitar Eu já sabia que eu vi você Ele ia rolar Sempre quando eu passava Você me olhava Daquele jeito, cheio de maldade Mas eu namorava Pra mim não dava e ficava na vontade Sempre quando eu tava em casa De madrugada Eu pensava na gente Do nada, não deu Pra evitar Sempre quando eu tava em casa De madrugada Eu pensava na gente Sentido do nada Não deu Pra evitar Que o... Heia, heia, heia... Heia, heia, heiauiu Legenda por Sônia Ruberti